Se você hoje é um freelancer, ou somente você faz todo o serviço da sua agência, ou até mesmo o seu serviço da sua produtora de edição de vídeo, você pode estar errando muito feio. E com esse erro, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Porque sim, faz sentido você trabalhar sozinho até um determinado ponto. Esse ponto é onde você já está no seu limite de trabalho. Tá, mas como é que eu sei que eu atingi esse limite? E esse limite, ele é definido por quantas horas você tem no seu dia. Pois é, parece meio estranho, mas é exatamente isso. Todo mundo tem 24 horas no seu dia. E cada pessoa escolhe como utilizar ele. E mesmo que você trabalhe 24 horas do seu dia, você vai chegar no limite. Porque até mesmo o primeiro dia pode ser que você trabalhe essas 24 horas, porém, e depois? Você vai ter que dormir, vai ter que escovar o dente, tomar banho, comer... E tudo isso vai ficar como? Pois é, você vai ter que então largar o seu trabalho pra você fazer essas coisas? Ou será que tem um jeito de você conseguir fazer as duas coisas e ainda assim ganhar mais? Pois é, o nome disso vai ser equipe. E muitas das pessoas tem um pé atrás com relação a terceirizar os seus próprios trabalhos. Só que eu vou te explicar nesse vídeo o porquê que ele é tão bom. E qual que é a forma de você conseguir ganhar mais, colocando uma equipe juntamente a você pra trabalhar em prol de um objetivo. Então vem comigo que eu vou te apresentar todo esse passo a passo pra você conseguir ganhar mais. Agora vamos lá. Imagine comigo a seguinte situação. Uma pessoa tá trabalhando 10 horas por dia em edição de vídeo e também em design e até mesmo análise de métricas do canal do YouTube de um dos clientes dele. E pra fazer todos esses serviços mensalmente, ele ganha R$2.500. Só que agora, olha isso que legal. Essa mesma pessoa que tá ganhando R$2.500 trabalhando 10 horas por dia pode estar ganhando muito mais e trabalhando até mesmo menos. Tá, mas como é que eu faria isso? Isso não é possível. É... como? Pois é, pra você conseguir fazer isso, você vai ter que colocar outras pessoas pra trabalhar juntamente com você. Uma pessoa talvez pra editar os vídeos, outra pessoa pra fazer análise das métricas do YouTube desse seu cliente e outra pessoa pra fazer o design. Agora, parece que faz realmente mais sentido. Porque como você vai estar trabalhando menos e estando mais focado nos objetivos que a sua empresa vai ou pra onde ela vai, você vai conseguir ter um foco muito maior pra adquirir mais clientes pra jogar pra essas pessoas que estão trabalhando talvez 5, 6 horas. Dessa forma, você vai estar ganhando mais quanto também eles vão estar ganhando mais. Doideira, né? Pode até parecer que no primeiro momento você vai ganhar menos, porque o que antes você ganhava R$2.500, R$2.000 no mínimo vai pra essa equipe. Mas imagina, se antes você só tinha 2 clientes, agora você vai poder ter 4, 8 ou até mesmo 12 clientes. Porque eles vão estar mais focados nos seus objetivos e você vai conseguir trazer mais pessoas pra trabalhar com eles. E dessa forma, o que antes você ganhava depois R$500, né? Dando R$2.000 pra equipe, você vai estar podendo ganhar até mais do que o salário que você tinha anteriormente. E isso se chama terceirização. Bom, também nada é tudo de bom. Você vai ter que entender que essas pessoas também podem dar problemas ou até mesmo podem ser algo ruim pra você momentaneamente. Porque cada pessoa é cada pessoa. E você só vai descobrir a pessoa que você tá contratando assim que ela realmente for efetivada e estiver dentro do seu negócio editando um vídeo pra você. E depois de tudo isso, você vai ainda assim ter que organizar toda essa galera pra trabalhar realmente em pró de um objetivo. E pra fazer essa organização, a gente utiliza o Trello. E nele, a gente coloca todos os editores que tem no nosso negócio e o trabalho que deve ser entregue em cada dia. Pra dessa forma, a gente tá conseguindo sempre solucionar da melhor forma esse vídeo e mandar pro cliente também com a qualidade impecável e o prazo, que é muito importante também. E aonde que eu posso achar esses editores e designers? Como eu disse, você tendo uma rede social grande, você pode achar até mesmo por lá. Mas no começo, assim que você criar o Instagram da sua empresa, você pode captar esses editores pelo LinkedIn ou até mesmo de indicação, TikTok ou Instagram. Tudo isso pode servir muito bem pra você no começo. E tente sempre, assim que você contrata uma pessoa, fazer esse vídeo teste. Dessa forma, você vai minimizar os seus riscos, o que é muito importante pros negócios. E além disso, se você quiser manter esses funcionários realmente motivados, instale um sistema de bônus no seu negócio. Onde cada mês, por exemplo, que eles vão trabalhando mais, você dá um acréscimo. E realmente em financeiro, há mais pra aquela determinada pessoa. Dessa forma, ela vai querer estar com você. E essa é uma das melhores relações que a gente consegue ter com um determinado colaborador. E não tô falando só do financeiro, eu tô falando de realmente ela querer estar perto de você. E além desse bônus financeiro, você pode fazer isso de várias formas. Uma delas é pedindo pra que ela grave vídeos explicando como ela edita e postar no seu próprio Instagram. Dessa forma, essa pessoa vai se sentir muito reconhecida pelo trabalho que tem. Além disso, tem uma forma que é muito fácil, que é literalmente elogiar o trabalho que ela faz. Muitas pessoas, depois que o editor envia o vídeo, esquecem de falar Caramba, olha que sensacional, olha que trabalho legal, você tá indo muito bem. E isso pode ser algo que esteja faltando na vida daquela pessoa. E dessa forma, você pode estar motivando ela sem fazer quase nada. E isso é muito bacana. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque aqui a gente passa tudo sobre edição e negócios. Eu sou o Sérgio Roco, fundador de Um Time Vídeos, e te espero no próximo vídeo.